O Norton é um grande líder do Turismo Brasileiro da Confederação. Nós estamos estreando hoje a TV EcoTurismo no quarto salão do turismo. Como é que você vê essa iniciativa e a expectativa para o quarto salão do turismo? Eu acho que é ótimo, né? Com a crise internacional, mostrou a importância do mercado interno para o desenvolvimento da nossa atividade aqui no Brasil. E a importância do mercado interno para as nossas empresas. E o turismo, o salão do turismo nada mais é do que uma vitrine dos nossos produtos brasileiros para o próprio mercado interno brasileiro. Haja visto que é feito do principal capital e onde sai a maioria do turismo emissivo no Brasil sai aqui de São Paulo. E não é de graça, então, porque o salão é feito aqui. Então, nós estamos dando uma amostra da pujança que hoje o turismo brasileiro é no mercado internacional e também no mercado nacional. E o salão é fundamental para que a gente possa botar esses produtos na prateleira do principal comprador brasileiro, que é São Paulo. Norton, a sua mensagem para a campanha global pela justiça climática que a TV EcoTurismo acaba de encabeçar aqui no Brasil com tantos veículos de comunicação. Bem, eu faço parte, inclusive, do grupo da Organização Mundial do Turismo que tem tratado dessas questões. E nós já tivemos em várias reuniões internacionais sobre a questão climática. Evidentemente, essa questão climática é fundamental não só para o turismo, porque uma grande parcela do produto turístico é a natureza. Mas é para a própria sobrevivência do ser humano na Terra. Então, nós temos que ter uma preocupação importante sobre isso. E vejo com muito bons olhos essa campanha que está sendo feita de conscientização dos nossos governantes, dos nossos empresários, para que utilize os recursos naturais de uma forma que não vá prejudicar o próprio produto. Porque os recursos naturais são findos e se nós prejudicarmos de uma forma irremediável, nós terminamos com o produto. Terminando com o produto, nós não temos como fazer turismo. Então, é de fundamental importância que o turismo não pode deixar de estar engajado nessa campanha, até por uma questão de sobrevivência. Nós precisamos trabalhar assim para que a gente polua o menos possível o ambiente na qual nós vivemos. E volto a afirmar, a ecologia, a natureza é parte integrante dessa nossa atividade. Obrigado, Norton, líder do turismo brasileiro da Confederação Nacional dos Hotéis, para a TV Ecoturismo, que estreia hoje, 1º de julho, no Salão de Turismo. E parabéns pela iniciativa de vocês, você é campeão dessa área, né? É um dos primeiros jornalistas que teve essa preocupação clara e trabalhou nessa questão do meio ambiente. Então, eu quero parabenizar você pelo programa, desejar muito sucesso a ele, né? Conte sempre com a gente, sempre com o nosso apoio, né? E parabenizar você pelo seu trabalho, porque você é um dos pioneiros na imprensa especializada na área de turismo, a ter essa preocupação com o meio ambiente. Parabéns. Muito obrigado a você, Norton, por esse importante momento no quadro de Salão de Turismo.